O que é fundamental para encontrar bons profissionais? Dinamismo na seleção? Agilidade na busca? Estar adaptado para qualquer tipo de projeto? E que tal tudo isso na mesma empresa? Esta é a proposta da RH Nossa. A Nossa atua há mais de 20 anos no mercado paranaense e conta com mais de meio milhão de currículos cadastrados. Garantindo assim diversas opções para os recrutadores encontrarem o profissional certo para a sua empresa. Conte com o profissionalismo e agilidade da RH Nossa. Consulte a nossa equipe e saiba mais sobre as vantagens de trocar seus custos fixos por variáveis. RH Nossa. Profissionais certos para as oportunidades que sua empresa precisa.